Olha, o Loki está flutuando! O Loki está usando as garras dele no chão! Vocês viram que legal, gente? O raio! Olha! Eu virei o elétrico! Olha! O Loki está rolando! Está girando! Ele conseguiu! Roda, roda, roda! Oi, gente! O menininho com mãozinha me pegou! Ele pegou ele, o Loki! O nome dele é João! Olha, meu levado! Para, Joca! Para! Ele está me segurando! Soltou! Eu não gostei! Solta, João! O Joancinho te pegou, Nati! Solta, Nati, João! Solta! 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 Eu estou fazendo o meu cabelo! Solta! Eu vou jogar, Nati! Eu! Ele pegou, Nati! Eu vou puxar! Eu vou ajudar! Eu sou forte! Ai, pegou também! O João é fraco! Eu sou forte! Solta, João! Solta, João! Vai ajudar, Nati! Espera aí, gente! Eu vou colocar o meu braço mecânico! Eu vou colocar o meu braço mecânico! Tá bom? Seu braço mecânico! Aí você não se resgata! Coloquei! Viu? Agora ajuda o meu braço mecânico do Loki! Tem alguma coisa errada com o seu braço mecânico, Loki! Não! É porque eu preciso ativar o meu braço mecânico! Ativa! Ajuda a gente aqui! Aqui tem! Agora eu quero pegar ele, Loki! Peguei! Ah! Ah! Loki! Você suspendeu! Peguei! Aí ele me pegou! Ah! Me solta, João! Me solta! Foi jogado! O João tá pegando o Loki ou o Loki tá pegando o João? O Loki tá girando! O João ficou com medo e saiu! Olha, o Loki tá flutuando! O Loki tá usando as garras dele no chão! Vocês viram que legal, gente! Loki, vai me pega! Sim! Eu coloco duas garras e elas me levantam! Olha! E dói! Vai ficar! Ele tem um skate! Ele tem um skate! Ai! A mandinha! A skate do morcego! A mandinha, deixa eu te pegar aqui com a garrinha! Peguei a mandinha! Ai! Pegou meu rosto! Peguei a mandinha! Peguei com a garrinha! Vem cá, mandinha! Não! Me solta! Eu vou pegar agora também a Nath-Nath! Vem cá, Nath-Nath! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Não! Não me pegue, não! Vou pegar a Nath-Nath! Nha! Não! E eu vou pegar o menininho também! Não vou pegar o menininho também! Não vou pegar o menininho! Peguei o Juninho! Rogi! Eu acho que tá muito difícil já! Ô, gente! Esse menininho tem... Ele tem um skate voador! Um skate voador! Olha! Olha! É o skate do morcego! Do morcego? Morcego? Sim! Morcego! Olha! Eu virei o elétrico! O raio! Não! Qual será o poder que eu tenho? Lóquio! Lóquio da Joaquim! Vem cá, Lóquio! O que, Sofia? Vem aqui! Você também colocou o que tem o poder dos raios? Sim! Agora pega o Lóquio! Não! Pegue o Lóquio! Pega! Não! Sabe por quê? Não! Por quê? Porque eu virei o que solta a teia! O Homem-Aranha! Teia! O Homem-Aranha! E não vai pegar eu não! Porque eu estou olhando! Porque eu puxo teia, viu? Eu puxo teia! E não me pega não! Eu puxo no prédio, jogo a teia e faço assim! Eu também puxo a areia! Calma! Não! Não, você não puxa a areia! Não, porque a areia você só vê na praia! E aqui não é praia! E o aranha não tem teia! Teia, 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 teia! Peia, 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 peia! Você não tem! Você não tem! O que? O skate voador! Como que pega o skate voador, Sofia? Eu pego o skate! Eu pego o skate! Eu estou descendo tudo! Sofia, conta como que ganha o skate voador, conta! Você tem que escolher o Robin Verde! E agora? Aí você pega o skate! Como que pega? A Lila desapareceu já! Devolve a mantinha! Você pegou o meu skate voador! Meu skate caiu no chão! Vai, me dá a mantinha, é meu! É meu! Sai a mantinha, sai! Me leva junto! Não a mantinha, sai! A mantinha, segura! A mantinha, eu não deixei você fazer voar, voa no meu skate! Deixa assim! Eu vou virar de cabeça pra baixo, você cai a mantinha! Não, eu não vou cair não! A mantinha! Eu tô em cima do trédio, gente! Do prédio! No prédio! Eu quero! Desci! A mantinha, desce do meu skate voador! Não! Ninguém pega eu! Ninguém pega não! Vou pegar sim! A mantinha! Não! Não, mantinha! Devolve! Sim! Tchau, Loki! Sim! A mantinha, eu vou no skate embora! Tinha aranha, aranha, quer ver? Cadê, Sofia? Segura em mim, ó! Não! Não gostei, não! Não gostei, não! Ai! Eu consigo subir prédio! Eu vou pegar as minhas garras! Ô, gente, eu voei! Ai, eu voei! Ai! Ai! Oi, gente, eu acho que as minhas garras se soltaram! Alô? Tô caindo! Alô? Cai no chão! Caiu! Eu acho que essas garras ficaram malucas, né? Sim! Gente! Eu acho que eu agora sei subir no prédio com as minhas garras! Vocês querem ver? Quero! Eu quero! Eu aponto para o prédio e coloco a primeira garra e ela vai me subir, fica só olhando! Viu? Agora eu ponho a outra garra e solto a primeira! Viu? Ai, caí! Você tá me atrapalhando! Fica longe! Não fica jogando o teia, Amandinha! Você tá atrapalhando, Amandinha! Olha, eu vou mostrar de novo! Não é para atrapalhar! Põe uma garra e ela sobe! Ai, põe a outra garra! Ai, solta! Ai, põe a outra garra! Viu? Eu caí, mas eu vou subir mais alto agora! Vou subir mais alto, gente! Fica só olhando! O menininho tá me puxando com o raio! Ele consegue puxar pelo raio? Ele tá me puxando com o raio, menininho, gente! Tenta, Lucky! Me solta! O menininho tá me puxando! Tá sendo levado, Lucky! Tenta, Lucky! Não! Tenta, Lucky! Tenta, Lucky! Tenta, Lucky! Tenta, Lucky! Pera! Não! Cai! Eu não gosto! Gente, eu acho que esse da garra tá muito fraquinho, não é? É! É porque eu preciso subir no prédio! Vou subir de novo! Olha, fica olhando! Sobe! Um! Gente, é mais rápido! É, vou subir mais rápido, tá bom? Pá! Tá bom! Pá! 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 Pera! Pá! Sobe! Pachão! Aí, sobe! Aí, agora, sobe mais alto! Ó, gente, tá indo! Tá indo! Tá indo! Que legal! Tá indo, gente! Olha, eu tô subindo com a garra no prédio! Eu gosto! Sofia, você também consegue subir no prédio, no prédio, no prédio? Aham! Olha aqui, ó! Olha pra cima! Olha aqui, ó! Tô subindo, gente! Olha que legal! Aí, põe esse aqui! Aí, solta o lugar! Pá, tá bom! Não me empurra! Pá, pá, pá! Pá, pá, pá! Olha onde eu cheguei! Uhul! Já chegou! Uma parte do topo! Sofia, você tá fazendo rola-rola no prédio? Eu tô! Eu também quero fazer rola-rola no prédio! Como que faz rola-rola no prédio? Ensina! Ah, tá doido! Você tem que pegar o Homem-Aranha e segurar no prédio! E rolando, e rolando, e rolando, e rolando, e rolando, e calando! Mas como que faz pra ficar fazendo rola-rola-rola-rola? Pega o Homem-Aranha! Peguei! E agora? Aí, agora você segura no prédio! Olha que legal, gente! Fica girando outra vez o prédio! É, e fica girando! Aperta W e T! Ih, ih! Olha que legal, gente! Tá sabendo! Vamos fazer o Homem-Aranha! De novo, de novo! Vamos de novo! É, de novo! Ui! Ui! Pera um pouquinho! Vou conseguir! Bom! É igual uma gangorrinha, né? Gangorrinha! É, é fácil, Loki! Vou colocar a teia lá em cima! E vou girar! Gira, 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 gira! Olha! O Loki está rolando! Está girando! Ele conseguiu! Roda, roda, roda! Oi, gente! Eu virei o Homem-Aranha que roda-roda! Como que para agora? Eu quero que pare! Freia! Ele ficou no da área! Vai ficar pertinho! Freia, gente! Freia, ajuda! Freia, gente! Vem, joga! Vem, joga, Loki! Ufa! Parou! Eu agora vou usar as minhas duas mãos para soltar uma teia! Solta! Com as duas mãos! Quer ver? Quer ver? Claro! Use! Pá, 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 pá! Com as duas mãos! E solta! Ufa! Ai! Uhul! Quando solta com as duas mãos dá um pulo, né? Chega lá para o vídeo! Dá um pulinho! Vocês gostaram do joguinho dos poderes? Gostei! Eu também gostei! Super! Super! Tchau!